Meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui para vocês um hashtag dia a dia Eu queria explicar, ele é um novo quadro aqui no canal E antes de começar o vídeo, eu fiz essa pequena intro aqui Para mostrar para vocês como que ele vai funcionar Vou colocar todo mês um vídeo de hashtag dia a dia Com coisas frequentes que acontecem na minha vida Por exemplo, o foto de hoje é o dentista e eu mostrei ainda o dentista São vídeos de no máximo 6 minutos No máximo estourando 6 minutos Sem edição nenhuma, nenhuma, nenhuma Apenas com música, sem intro, sem oi meninas e sem big, big beijão Muito bem, então estamos fazendo vídeos aí sobre a bola Eu quero te atrapalhar também Eu quero te atrapalhar também Tchau, tchau. Oi, meninas! Então, tô aqui no dentista, na dentista, na verdade, e eu estou trocando os ferrinhos, as borrachinhas e vou colar esse ferrinho aqui que soltou. Tchau! Tchau, tchau.